Presente do céu ganhei Vim te apresentar, Senhor Mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu Pois tu mesmo o formaste Seu futuro bem o sabes Mas pra ter a certeza de um amanhã feliz Eu entrego em tuas mãos Os filhos são Bençãos que o Senhor nos dá É a prova do teu amor E quando nos vem Devemos primeiro a Deus Mostrar e pedir tua proteção E por onde ele andar Bem segura estarei Que está sob o seu olhar Presente do céu ganhei Vim te apresentar, Senhor Mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu Pois tu mesmo o formaste Seu futuro bem o sabes Mas pra ter a certeza de uma manhã feliz Eu entrego em tuas mãos Estarei bem certo Que estando contigo Não preciso me preocupar Tu és Deus amado És o Pai querido Em teus passos vou educar Presente do céu ganhei Vim te apresentar, Senhor Mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu Pois tu mesmo o formaste Seu futuro bem o sabes Mas pra ter a certeza de uma manhã feliz Eu entrego em tuas mãos Mas pra ter a certeza de uma manhã feliz Mas pra ter a certeza de uma manhã feliz Eu entrego em tuas mãos Mas pra ter a certeza de uma manhã feliz Eu entrego em tuas mãos 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 O caminho que Deus lhe trazou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar vai pra longe levar Pois não posso impedir seu querer Os dedinhos que agarram minha mão Pois as grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sente